E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo, dar uma dica de um peeling fácil, rápido e barato com produtinhos que todo mundo tem em casa e deixa a pele com um aspecto maravilhoso. Então não deixe de dar seu like, porque quanto mais like eu tenho, mais inscritos, mais pessoas podem se inscrever. Não deixe de se inscrever, compartilhar e comentar aqui embaixo se vocês fizeram, o que vocês querem ver nos vídeos a seguir. A primeira dica pra esse peeling é que vocês precisam fazer ele após o banho. Eu já tomei banho, então eu tô com a pele bem fresquinha. Eu só vou molhar novamente pra que eu possa limpar ela. A pele tem que estar limpa e eu deixei pra fazer essa etapa junto de vocês. Você vai precisar de um potinho, duas aspirinas, amasse-a bem. Esmague bastante as aspirinas até ela ficar assim. Em seguida vocês vão colocar cerca de meia colher de sobremesa de óleo de coco. E uma colher de chá de vinagre de maçã. Deixa bem até a consistência ficar assim. Agora vocês vão precisar de uma gase e vocês vão mergulhar essa gase até ficar bem umedecida. E vocês vão passar batidinhas pelo rosto pra espalhar bastante produto. Como eu já depositei o produto, agora a gente vai fazendo movimentos circulares com ele por toda a pele. Vocês devem parar a partir do momento que vocês sentirem que ela tá ficando sensível. Porque essa parte é importante, porque vocês vão retirar as células mortas. E essa é a parte chamada de peeling físico. Agora que eu já terminei de fazer o peeling físico, a gente espera de 15 a 20 minutos pra poder retirar o produto. Agora que eu já limpei o rosto com água, a gente vai pegar um soro fisiológico. Ele tem que estar gelado, então deixa ele na geladeira. E pegar um pedaço de algodão pra passar no rosto, porque ele vai fazer uma vasoconstrição. Já que por conta do peeling, ele faz uma vasodilatação. A gente precisa fechar esses poros que estão abertos. Então, vocês vão passar ele por todo o rosto. Eu achei que ficou muito bom. Eu sou cheia de pontinho de cravenho no nariz e no queixo, e um pouquinho aqui. E eu achei que eles desapareceram. E tentei em casa também. Beijo, tchau.